Quando anoitece Vem amor, volte só sei te esperar Vivo sonhando contigo Teus braços é o meu lugar Vem amor Volte só sei te esperar Vivo sonhando contigo Teus braços é o meu lugar Toda a ternura Que existe no mundo Guardei pra te dar Sonhando acordado Sofrendo calado Não vejo a hora De você chegar Vem amor Vem amor, volte só sei te esperar Vivo sonhando contigo Teus braços é o meu lugar Vem amor Vem amor, volte só sei te esperar Vivo sonhando contigo Teus braços é o meu lugar Vem amor, volte só sei te esperar Vem amor, volte só sei te esperar Vivo sonhando contigo Teus braços é o meu lugar Vem amor Vem amor, volte só sei te esperar Vivo sonhando contigo Não se esqueça de curtir Se inscrever no canal E ativar o sininho das notificações Notificações